A Tokstok é a primeira marca de móveis e decoração do Brasil a trabalhar com realidade aumentada. Misturamos tecnologia e design para lançar o aplicativo Tokstok Decora. Utilize a capa dos catálogos para marcar onde deseja ver os móveis e pronto! Experimente como eles ficam em sua casa. E mais, pode compartilhar com seus amigos e pedir opiniões nas redes sociais antes de comprar. Se está faltando alguma coisa na sua casa, baixe o aplicativo e descubra o que é. Tchau!